Olá meus amores, meu nome é Lu e esse é o meu canal Lu Costuras Ideias. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para fazer a aplicação dessa imagem, passar ela para um short jeans. Eu vou começar gente recortando essa imagem. Aqui eu separei ela por etapa, dessa maneira. Agora o próximo passo é passar, vamos dizer passar não, a gente vai pegar esse tecido aqui e vamos pegar os moldes que a gente recortou e colocar em cima do tecido assim ó, com alfinete e depois vamos recortar. E vai ficar assim ó, depois de recortado. Agora o próximo passo é fazer aquele detalhezinho que tem na na imagem, que vem na parte da língua, que é essa aqui e na parte da boca, o contornozinho que vem na parte de cima da boca. Olha, para você recortar esse detalhe da língua aqui gente, eu fiz assim, eu dobrei, recortei e saiu os dois pedaços assim ó. Já o detalhe da boca, eu fiz esse detalhe aqui ó, essa partezinha aqui de cima, eu fiz a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa, eu dobrei e recortei também, que ficou assim ó, recortei e ficou assim ó. Usar também de cola, para colar, eu comecei aqui colando a parte da língua, organizei bem, centralizei do modo que eu queria, aí depois eu peguei, colei a parte do contorno da boca, agasalhei certinho e passei a cola. Depois de agasalhado, e agora eu vou colocar a parte do dente e assim por diante. Gente, se vocês estiverem gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ative o sininho para receber outras notificações de outros vídeos, compartilhe e deixe aquele like no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do resultado e até o próximo vídeo.